Meu prezado presidente Nicolás Maduro, meu caro presidente Rafael Corrêa, líderes políticos e dirigentes de movimentos sociais que nos assistem, mulheres de todo o mundo que lutam bravamente por igualdade e direitos, cidadãos e povos em combate contra a desigualdade e a injustiça, integrantes da Assembleia Internacional dos Povos. É uma honra para mim participar desse Festival Internacional dos Povos em Resistência. Nunca foi tão importante resistir aos efeitos do neoliberalismo, a fase atual do imperialismo que assalta nossos povos e nossas riquezas numa ofensiva hoje facilitada pela pandemia. Digo facilitada porque cria obstáculos à nossa mobilização e fragiliza as sociedades que são acuadas pela morte, pelo desemprego e pela fome de centenas de milhões de pessoas. As vítimas da injustiça e da exploração, mulheres, homens, negros, indígenas, enfim, os mais explorados e pobres, são também as vítimas do Covid-19. E o neoliberalismo se combina ao neofascismo, pois os países com governos controlados pela ultradireita são também aqueles que têm a perversa liderança no número de mortos e também no número de pessoas contaminadas pelo vírus. Se hoje o mundo registra mais de um milhão de mortos pela Covid-19, cerca de 15% estão no meu país, que possui apenas 2,7% da população mundial. E 20% estão nos Estados Unidos, que tem apenas 4,2% da população mundial. Já a prepotência imperial dos Estados Unidos, nesse período do governo de ultradireita de Trump, se faz sentir no meu país, nos países irmãos do nosso continente do Caribe e em qualquer país do mundo que possa representar uma ameaça aos interesses geopolíticos norte-americanos. Essa prepotência se caracteriza pelo crescimento da intervenção militar direta, como ocorreu no Iraque e no Afeganistão, e pelas ameaças à Venezuela, pelo bloqueio econômico por meio do uso da força do dólar e do sistema financeiro sob seu controle, com o exemplo mais longo e perverso que é Cuba, e agora também pelo bloqueio econômico e o cerco à Venezuela, pela chamada guerra híbrida, com seu novo padrão de golpe de Estado, que tanto pode combinar a ação nefasta do sistema judiciário e do parlamento, como no caso do Brasil comigo, do Paraguai com o presidente Lugo, e de Honduras com Zelaia, como também incorporando a ação policial militar, como na Venezuela ou com a adoção do LOFER, o uso da lei como arma para a destruição e interdição de líderes adversários que são transformados em inimigos, como foi o caso do Brasil com Lula, da Argentina com Cristina Kirchner, e como vem sendo o caso também com Rafael Corrêa. Esse é um bom exemplo da mentalidade imperialista. Mas outro bom exemplo dessa mentalidade imperialista neoliberal vimos do que disse recentemente o multibilionário Elon Musk, que não só confessou ter apoiado o golpe que derrubou Evo Morales por interesse nas reservas de lítio da Bolívia, mas acrescentou com típica arrogância imperial. Vamos dar um golpe em quem quisermos. É importante ter sempre em mente que a luta contra o imperialismo hoje é uma luta contra o neoliberalismo e vice-versa. No Brasil, a influência norte-americana esteve por trás do golpe de 1964, que derrubou João Goulart e instituiu uma ditadura militar de 21 anos marcada pela violência, pela perseguição de opositores, por prisões ilegais, torturas e assassinatos. Seus interesses também foram atendidos no golpe de 2016, que me destituiu da presidência com o objetivo de enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente nos dogmas do neoliberalismo, subordinando o Brasil ao imperialismo americano. Esse processo incluiu um impeachment ilegal, a ascensão de um governo golpista e a eleição de um governo neofascista. E o objetivo, como eu disse, é entregar o Brasil aos Estados Unidos. Um dos principais instrumentos da degradação institucional foi a Operação Lava Jato, que, comandada por um juiz faccioso, interditou o maior líder popular do Brasil, o ex-presidente Lula, levando-o a uma prisão sem provas, para impedi-lo de disputar uma eleição presidencial em 2018, para a qual ele era amplamente favorito. A ação da Lava Jato, que assegurou as condições para o golpe, foi criminosa. Os procuradores da Lava Jato estão sendo chamados a explicar suas relações extremamente ilegais e indevidas com o FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Devem esclarecer como e por que pretendiam ser contemplados com R$ 2,5 bilhões, que era parte da multa paga pela Petrobras aos Estados Unidos e, por eles, os Estados Unidos, devolvido ao Brasil. Os procuradores da Lava Jato devem explicar o atentado à soberania nacional ao permitir a participação direta e clandestina do FBI nas operações de investigação realizadas em território brasileiro, inclusive interrogando delatores premiados e se apropriando de dados sigilosos de investigações feitas no Brasil. A Lava Jato e suas relações estreitas com os Estados Unidos feriram gravemente a soberania nacional, dilapidaram as maiores empresas de engenharia do país, enfraquecendo-as ao ponto de não ter mais poder de concorrência com as empresas americanas. É uma interferência clara dos Estados Unidos no Brasil. Criou, enfim, a Lava Jato, o ambiente que permitiu eleger o neofascista Bolsonaro e escancarar o Estado brasileiro à desnacionalização, destruindo as estruturas de proteção social e do Estado nacional. O objetivo, sem dúvida, é a agressiva desnacionalização da economia brasileira e a destruição das suas empresas públicas, que foi sempre defendida e desejada pelo imperialismo norte-americano. Isso se expressa também no escartejamento e na venda de pedaços da Petrobras, a maior empresa estratégica do Brasil, e na entrega das riquezas do pré-sal a petroleiras estrangeiras, estando aí, sem dúvida, um dos maiores motivos do golpe de 2016 e da Operação Lava Jato. Se expressa ainda na entrega da Embraer, maior empresa brasileira de jatos médios, a Boeing, sua concorrente até então, que, por conta da crise, diante da queda dos jatos Boeing 737 Max, acabou devolvendo a Embraer sem qualquer reparação financeira. E também na promessa de liberação da mineração do subsolo da Amazônia, a empresa dos Estados Unidos, por parte de um presidente, que assiste impávido à destruição da maior floresta do mundo pelas chamas e pelo desmatamento, a destruição da Amazônia. Um presidente que se diz nacionalista, mas bate continência para a bandeira norte-americana, e prejudica nossa economia oferecendo vantagens indevidas aos Estados Unidos. Trata-se de uma submissão deliberada, ideológica e que ofende a soberania nacional. Falo do meu país, mas não perco de vista o mundo. O neoliberalismo e o imperialismo devem ser combatidos onde quer que exerçam seu poder iníquo e malévolo. Quero homenagear Che Guevara, um grande combatente em favor do socialismo brutalmente assassinado. Quero homenagear Salvador Allende, que nos fez sonhar com a possibilidade do socialismo e que pereceu num golpe militar. Em nome deles, devemos resistir e lutar contra os mesmos inimigos. Resistir, mobilizar e lutar. Muito obrigada.